O aniversário do George Hoje é o aniversário do George Ainda é muito cedo George, ainda é muito cedo Dinossauro! Volta para a cama Está parecendo que alguém acordou bem cedo Feliz aniversário George O George me acordou Você acordou todo mundo no seu aniversário Peppa Mas foi diferente, era meu aniversário E hoje é o aniversário do George Feliz aniversário George Aí está o seu presente George Dinossauro! Eu sabia que o presente ia ser alguma coisa de dinossauro Aperta ele aqui, George Que susto, papai George, eu fiz um cartão de aniversário para você Adivinha qual é o desenho? O George não consegue adivinhar Eu ia desenhar uma flor bem grande O George não gosta de flor Mas aí eu acabei desenhando um... Dinossauro! Mas que desenho bonito, Peppa É, eu desenho muito bem, papai Agora, como é aniversário do George Nós vamos a um lugar surpresa Oba! Vamos lá! Que lugar é esse? Você vai ver Toda a família está indo para um lugar surpresa Nós vamos ao circo? Não, mas também é um lugar ótimo Já sei, no cinema Não, bem melhor Eu não consigo adivinhar Para onde será que eles estão indo? Chegamos! A família chegou no museu Por que estamos no museu? Vamos lá, você vai ver Qual será a surpresa do aniversário do George? Vamos, George Do que você mais gosta no mundo todo? Dinossauro! Uh, dinossauros! A surpresa do aniversário do George É uma visita à sala de dinossauro do museu São esses dinossauros bobos de novo Dinossauro! Não se assuste, George Não é um dinossauro de verdade Veja, filho É só um robô Olhe bem Eu piso aqui E ele... E ainda tem uma outra surpresa Todos os amigos do George e da Peba estão aqui Surpresa! A dona coelha fez um bolo de aniversário para o George Será que alguém consegue adivinhar como é o bolo? Um bolo de dinossauro? Isso mesmo! Adivinhou direitinho, Peba! Feliz aniversário, George! Tenho uma última surpresa Me sigam Qual será a última surpresa? O que você acha que é, Peba? Só pode ser alguma coisa que tenha a ver com dinossauros Hã? O que é isso? Eu só preciso encher de ar Já sei! Já sei! É um castelo pula-pula! A Peba adora castelo pula-pula Mas se é para o George Por que não tem alguma coisa a ver com dinossauros? É um dinossauro Um dinossauro pula-pula Viva! O George adora dinossauro pula-pula Todos adoram dinossauro pula-pula Que legal! Feliz aniversário, George! O relógio cuco É de manhã cedo A mamãe e o papai ainda estão dormindo Acorda! Acorda! Mamãe e papai! O que? Está na hora de levantar Mas ainda é muito cedo Você não sabe que horas são, Peba Não sei, papai O relógio não está funcionando Puxa! Vamos ver se podemos consertar Ah! O velho relógio cuco Por que ele se chama relógio cuco? Porque dentro dele tem um passarinho de madeira chamado cuco Eu nunca vi o cuco Porque nós paramos de dar corda nele há muito tempo O cuco ficou meio chato Podemos dar corda nele de novo? Mas claro O papai está dando corda no relógio cuco Pronto O papai acerta a hora do relógio São quase nove horas Papai, podemos ver o cuco agora? Vocês logo verão o cuco Me diz como o cuco é, papai Bom, deixa eu pensar Ele mexe a cabeça desta maneira E abana as asas assim E ele diz Cucu! Você é um cuco bem barulhento, George Olha, vai acontecer alguma coisa Uau! George Bobinho, você não viu o cuco O cuco foi mesmo impressionante Ele fez Cucu! E você não viu Tudo bem, George Você vai ver o cuco na próxima vez Você tem que esperar O cuco só aparece a cada uma hora Esperar é muito chato Vem, George Vamos brincar lá fora O George não quer ir brincar lá fora Ele está esperando para ver o cuco São quase dez horas O George está esperando pelo cuco há quase uma hora George, vem brincar O senhor dinossauro também quer que você brinque Dinossauro George não viu o cuco de novo Está tudo bem, George Vai brincar no jardim E quando o cuco aparecer Eu venho chamar vocês Pega, George São quase onze horas Peppa! George! Está na hora de ver o cuco Corre, George Você não pode perder o cuco de novo O George nunca correu tão depressa George, você viu o cuco? Cucu! 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 A Peppa e o George adoram brincar de cuco Já é noite A Peppa e o George estão com muito sono A Peppa e o George estão dormindo Será que já é de manhã? Não, está na hora de dormir Acho que o cuco não está muito bem Ele só precisa dormir Como você e o George Boa noite Boa noite, meus porquinhos George! Eu sei como curar o cuco Vamos dar corda como o papai deu A mamãe e o papai estão dormindo Mamãe, papai Temos uma coisa para mostrar para vocês Nós curamos o cuco Patinação no gelo Hoje a Peppa e sua família vão patinar no gelo Vai ser divertido É a primeira vez que a Peppa e o George vão patinar Olha, George, você não vai saber patinar muito bem Então, faz tudo o que eu fizer, tá bom? Eu tenho certeza de que todos nós vamos patinar bem Sim, especialmente eu Primeiro, precisamos dos patins No rinque de patinação, todos usam patins Olá, coelha Olá, mamãe Pig Queremos alugar uns patins, por favor Prontinho Obrigada Divirtam-se Aqui estão a Suzy, a Rebeca, o Danny, a Zoe, a Candy, a Emily e o Pedro Os amigos da Peppa patinam muito bem A Peppa também quer patinar Olá, pessoal Olá, Peppa É a primeira vez que você patina, Peppa? Sim Você quer que eu mostre como é? Não, obrigada, Suzy Tenho certeza que já sei como é Tá bom, vamos lá Isso é impossível Eu não quero patinar no gelo nunca mais Não se preocupe, Peppa Todo mundo cai quando está patinando Até eu mesmo caio Olha só pra mim Eu vou andar e... Puxa Papai bobinho George, por um acaso quer patinar? Não O George nunca patinou e ele está um pouco preocupado Eu fico com o George Enquanto você ensina Peppa a patinar Patinar é fácil, Peppa É só empurrar com seu pé e deslizar Empurra, empurra, desliza Viu? Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Isso é muito fácil Agora eu acho que posso fazer sozinha, mamãe Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Muito bem, Peppa Olha pra mim Eu estou patinando A Peppa está indo muito bem É, sou uma ótima professora Mais devagar, Peppa Ou vai esbarrar em alguém Não se preocupe, mamãe Porque eu já sei patinar muito bem Ah, cadê o freio? Puxa vida, esqueci de ensinar a Peppa a parar Ah, não sei parar Cuidado! A mamãe te ensinou a patinar E o papai te ensinou a cair Sim, e eu já sei cair muito bem, papai George Você também quer aprender a patinar? Não Vamos, George É divertido Eu te ensino Primeiro você tem que... George, volta aqui Eu estou te ensinando a patinar no gelo Mas que surpresa O George patina muito bem Uau! Olha o George! Uuuuuh! Muito bem, George Agora você tem que aprender a parar os patins Muito bem, George Você é fabuloso, George Sim, você foi muito bem, George Para a primeira lição Vamos, vamos patinar mais Vamos! A Peppa e o George adoram patinar no gelo Todos adoram patinar no gelo A mamãe e o papai me ensinaram a patinar no gelo Mas eu ensinei ao George O escritório do papai Pig Hoje é um dia especial A Peppa e o George vão visitar o escritório do papai Papai O que você faz no seu escritório o dia todo? Muitas coisas divertidas Vão ver Este é o prédio onde o papai trabalha Chegamos! Viva! Sim! Olá, é o papai Pig Olá, papai Pig Também posso apertar o botão? É claro, Peppa Sim! Sou eu Olá, eu Entre! Meu escritório fica no último andar Temos que usar o elevador Eu posso apertar o botão? Acho que é a vez do George Aperte o botão de cima, George O elevador está levando a Peppa, o George e o papai para o último andar Uau! Último andar Portas abrindo Este é o escritório do papai Olá, pessoal Olá, papai Pig Olá, papai Pig O Sr. Coelho e a Sra. Gato trabalham com o papai Hoje eu trouxe comigo duas visitas muito especiais Peppa e o George Mas que honra! Vamos começar o passeio Sr. Coelho, podemos começar na sua mesa? Mas é claro que podem O meu trabalho tem a ver com números Eu pego papéis que são muito importantes Eu pego um carimbo E depois eu carimbo os papéis Uau! Que trabalho ótimo que o Sr. Coelho tem Será que posso carimbar um pouco? É claro! Eu vou pegar um papel para você Aqui tem papel Talvez seja melhor usar papel em branco Prontinho A Peppa gosta de usar o carimbo Gosto de fazer o trabalho do Sr. Coelho Vamos continuar Agora é a mesa da Sra. Gato Olá, Peppa e George Olá! Meu trabalho tem a ver com desenhar formas no computador E depois eu imprimo essas formas Uau! E aqui tem outra cópia Obrigada Que trabalho ótimo a Sra. Gato tem Será que eu posso tentar? Acho que agora é a vez do George Isso mesmo, George É a sua vez de trabalhar O George está fazendo triângulos azuis Agora nós imprimimos Gosto de fazer o trabalho da Sra. Gato Querem ver a minha mesa agora? Sim, por favor Esta é a mesa do papai O meu trabalho é bem complicado Eu pego números grandes, transmuto eles e calculo o coeficiente de carga deles O trabalho do papai parece ser muito importante Você usa carimbo, papai? Não Você usa o computador? Não Mas uso caneta de colorir Papai, podemos desenhar com as suas canetas? Boa ideia A Peppa e o George adoram desenhar com a caneta de colorir Vou desenhar uma casa E o George vai desenhar um dinossauro O George sempre desenha um dinossauro Dinossauro Puxa vida Agora já são cinco horas Está na hora de ir para casa Puxa vida Mas que casa linda você desenhou E que dinossauro feroz O George e eu fizemos o trabalho do papai E fizeram muito bem Gosto de fazer o trabalho do Sr. Coelho E gosto de fazer o trabalho da Sra. Gato Mas gosto mais de fazer o trabalho do papai George e o resfriado Hoje está chovendo Peppa, George, coloquem a capa de chuva Quando chove, a Peppa e o George têm que colocar suas capas de chuva Eca O George não gosta de usar o seu chapéu de chuva George, você precisa ficar de chapéu Por quê? Porque você não pode se molhar Por quê? Porque pode ficar resfriado Por quê? George, quer brincar no jardim? Então não tire o chapéu Vem, George! A Peppa e o George vão pular em poças de lama Eca! O George não quer usar o seu chapéu de chuva Peppa! George! Crianças, entrem! A chuva está forte demais para brincarem aqui fora Ah, George! Cadê o seu chapéu? Atchoo! O George pegou um resfriado Atchoo! Ah, coitadinho do George Ele não parece estar bem Não se preocupe Vou ligar para o Dr. Urso Pardo Doutor Urso Pardo falando Entendo Põe o George na cama que já estou indo Obrigado, Dr. Urso Pardo Até já Papai, o George vai ter que tomar remédio? Ele vai ir para o hospital? Não O George só precisa ir para a cama Hum, então eu acho que o George não está tão doente assim Atchoo! Ah, mas que nojo isso! Ah, coitadinho Vou colocar você na cama George, você tem que ficar na cama agora Não O George não quer ficar na cama George, você tem que ficar na cama até melhorar Por quê? Porque tem que ficar aquecido Por quê? Ah, porque o Dr. Urso Pardo mandou Olá, onde está meu paciente? Ah! Abra a boca e diga Ah! O George está preocupado Hum, Peppa, você é grande e corajosa Pode dizer ao George como deve-se dizer Ah! É claro! Ah! Ah! Peppa? Hum, o George pegou um resfriado Ele vai ter que tomar remédio? Não, mas pode tomar um leitinho quente para ajudá-lo a dormir, tudo bem? Obrigada, Dr. Urso Pardo Não tem de quê Adeus! O George passou o dia de cama Agora está na hora da Peppa dormir George, você está melhor? Atchoo! O George não está melhor Atchoo! George, por favor, não espirra tão alto assim Ah, já vi que é impossível George, preparei um leite quentinho para te ajudar a dormir O leite quente dá muito sono no George Boa noite, meus porquinhos Ah, esse silêncio está tão gostoso Já é de manhã O George dormiu muito bem O George está melhor Vamos, pessoal, está um lindo dia de sol O George está usando agora o seu chapéu de chuva Ele não quer pegar outro resfriado Ah, George, você não precisa usar o chapéu Por quê? Porque hoje está sol, filho Por quê? George, você quer parar de perguntar por quê o tempo todo? Por quê? O George está melhor mesmo Passeio no ônibus escolar A Peppa e seus amigos vão dar o passeio no ônibus escolar Crianças? Crianças, atenção, por favor Vamos ver se estão todos aqui Peppa e George Aqui Agora Rebecca e Richard Aqui A Suzy Aqui Zoe pode subir Aqui Danny também Aqui Agora Emily Aqui E por fim o Pedro O Pedro não está aqui Ai, desculpe, madame Pedro Você quase perdeu o passeio Me desculpa, madame gazela Tudo bem Chegou a tempo Todos a bordo A dona coelha é a motorista do ônibus A todo vapor Até logo Crianças Atenção, por favor Hoje nós vamos fazer um passeio até as montanhas Viva! Todos trouxeram as merendeiras Sim, madame gazela Madame gazela, por favor Será que podemos comer agora? Peppa Vamos comer quando chegarmos à montanha Peppa O que você tem na sua merendeira? Maçã vermelha Eu tenho uma maçã verde Vamos trocar Tá bom Peppa Suzy O que estão fazendo? A Suzy disse para eu abrir minha merendeira A Peppa me disse para trocarmos de maçã Oh, tudo bem Mas por favor, guardem a comida para o piquenique Sim, madame gazela Sim, madame gazela O ônibus chegou ao sopé da montanha A estrada da montanha é muito íngreme Vamos ônibus, você consegue Vamos ônibus Viva! A Peppa e seus amigos estão no topo da montanha Olhem que vista Uau! 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 Quem disse isso? Isso foi o seu eco O que é o meu eco? Um eco é o som que se ouve quando se fala alto nas montanhas Assim Eco é divertido Hora do piquenique A Peppa adora piquenique Todos adoram piquenique Cadê os patos? Eles sempre aparecem quando fazemos piquenique Peppa, sua boba Patos não moram no topo da montanha O quê? Olá, Dona Pata Vocês querem um pouco de pão? Os patos estão com muita sorte hoje Tem pão de sobra Os patos estão com medo de pressa demais Puxa vida Hora de ir pra casa Todos a bordo Está na hora de ir para casa Todos se divertiram muito Agora nós vamos cantar Nós podemos cantar a canção Bing Bong? Ah, ah, ah Por favor, a mãe da Zé Canta a canção Bing Bong Está bem Vou cantar nesse tom Uma linda canção É bing, é bong, é bing Bum bing, bu Bum bum bing Bum bing, cold Bum bing, cold Bum bing, cold Bum bing, cold A pampa e o George estão indo visitar a prima mais velha deles, a Chloe Hoje, além de verem a Chloe, vocês vão conhecer um bebezinho A Peppa e sua família chegaram na casa da Chloe Olá, pessoal Olá, Peppa e George Esta é Chloe, a prima mais velha da Peppa e do George Mas onde está o bebezinho? Aqui está o bebezinho O bebezinho é um porquinho pequenininho Olha só que belezinha É uma menininha? Não, ele é um menino Queria que fosse menina Eu também O George ficou feliz por ser um menino Dinossauro! Acho que o bebê é pequeno demais para brincar com dinossauros George, o bebê não quer brincar com você O bebê quer brincar comigo Peppa, o bebê é pequeno demais para brincar com bola Mas se ele não pode brincar com dinossauro, nem com a bola, o que ele pode fazer? Ele come e dorme E faz isso também Tia Pig, será que eu posso segurar o bebê? Sim, se você for cuidadosa, pode segurar o Alexander, tá? Alexander? É o nome dele Bebê Alexander Mas que nome grande para um porquinho tão pequeno Ele é bonitinho Mesmo sendo um menino Ah, que cheiro é esse? Talvez esteja na hora de trocar a fralda do Alexander Ah, mas que nojo Peppa, você quando era pequena também usava fralda Eu não usava não Mamãe, posso brincar com a Peppa e o George no jardim? Pode Chloe, você acha bom ter um irmão bebezinho? É, o Alexander é um amor Bem que o George ainda podia ser um bebezinho, não é mesmo? Já sei O George pode fingir que é um bebê E deitar no meu carrinho de boneca Ótima ideia Não O George não quer ser um bebê George, se você fingir que é um bebê Juro que serei boa com você pra sempre, sempre e sempre O George está pensando E pode brincar com os meus brinquedos O George está pensando mais E quando chegarmos em casa, pode brincar com os meus brinquedos O George já decidiu Mas olha só que bebezinho lindo Aqui estão a Tendi, a Suzy, a Rebeca e a Zoe Olá Por que o George está no carrinho de boneca? Esse não é o George, esse é um bebezinho Gugu Como ele é lindo O George é um bebezinho de mentirinha É um menino ou é uma menina? Menina O George não quer ser uma bebezinha Está bem, é um menino Eu tenho biscoito Será que o bebezinho quer comer um? Ah não, ele não pode comer biscoito O George gosta de biscoito Talvez ele possa comer um biscoito Gugu Puxa, ele é tão esperto E tão lindinho E muito engraçado Esse é o melhor bebezinho que eu já vi O George gosta desta brincadeira Aqui está a Tia Pig com o bebê Alexander Uau Puxa, olha só Um bebezinho de verdade Mas como é lindo Nossa, mas que lindo Ah, puxa O George estava gostando de ser o bebezinho Ah, George Não chora Você será sempre o meu bebezinho Acho que é hora de outra brincadeira Que tal você brincar com o senhor dinossauro? Nossa, mas que lindo O George gostava de ser o bebezinho Mas ele prefere ser o George O lago dos barquinhos Os patos estão nadando no lago Eles estão muito felizes Aqui estão a Peppa O George, a mamãe e o papai Oi, patos Os patos querem pão Ah, senhora pata Hoje nós não trouxemos pão Sabe o que trouxemos? Um brinquedo A Peppa trouxe seu barco de brinquedo E o George trouxe o barco de brinquedo dele Vou dar corda no seu barco, George O barco do George funciona dando corda Anda, George Coloque logo o barco na água Antes que a corda acabe O George adora o barco dele de dar corda Mamãe, pode dar corda no meu barco? Não é preciso dar corda no seu barco O barco da Peppa é um barco à vela Ele anda com o vento Eu não gosto do meu barco Ele nem se mexe na água É porque hoje não tem vento Eu vou dar uma ajudazinha Eu vou soprar, soprar bem forte Até o seu barco velejar Viva! Ele foi bem depressa A Peppa adora seu barco A Suzy, a amiga da Peppa, chegou Olá, pessoal Olá, Suzy Estamos brincando com nossos barcos Eu trouxe a minha lancha Ela é de dar corda? Não, ela é a pilha A lancha da Suzy funciona com pilha Mas que lancha ótima Desculpe, Sra. Pata O Danny chegou com o vovôcão Olá, pessoal Olá, Danny Meu avô fez este barco movido à roda de pá Puxa, impressionante Como ele funciona? Ele funciona, Vapor É só puxar esta alavanca Fantástico este barco movido à roda de pá A Rebeca chegou com a sua mãe Olá, pessoal Olá, Rebeca Estamos brincando com os barcos Eu queria ter um barco A Rebeca não tem um barco Eu tive uma ideia Por sorte, hoje eu trouxe o meu jornal Eu só preciso de uma página Que página eu vou usar? Política? Esporte? Ah, moda! Ah, papai de moda, não Está bem, eu vou usar a de política Quando eu era um porquinho Eu costumava dobrar o jornal desta maneira O que o papai está fazendo? Para fazer um barco de papel O papai fez um barco de papel Obrigada, Sr. Pig O George também quer um barco de papel Eu acho que não preciso da página de esportes Por favor, faz um para mim E para mim? E para mim? Claro que faço O papai está fazendo barco de papel para todo mundo Que tal uma competição? É uma boa ideia, mamãe Vocês podem soprar forte até os barcos chegarem deste lado Todo mundo respirando fundo Um, dois, três e... Temos um vencedor Ah, de quem era a página de esportes? É o barco do George O George foi o vencedor Viva! Eu adoro barcos Os que eu mais gosto são os feitos de papel Eu também! Está na hora de ir para casa Todo mundo se divertiu muito Tchau! Tchauzinho, patinhos Até logo! Os patos gostaram dos barcos Mas eles gostam muito de ter o lago de volta para eles A casa da Rebeca É o fim de um outro lindo dia A Peppa e o George estão brincando com seus amigos A Rebeca e o Richard Hora de ir para casa, meus coelhinhos Ah, mas nós queremos brincar mais, mamãe Talvez amanhã A Peppa e o George podem ir lá para casa amanhã? Sim! Viva! Por que ele está chorando? Porque ele tem medo de descer a escada Por quê? Não temos escada lá em casa O quê? Vocês não têm escada? Isso mesmo! Amanhã você vai ver Tchauzinho! Tchauzinho! É de manhã E a Peppa e o George vão para a casa da Rebeca A mamãe vai dirigindo e eu olhando o mapa Tem certeza, papai? Nós sempre nos perdemos quando você olha o mapa Não vamos nos perder Tá bom Estão todos prontos? Sim, mamãe Sim, mamãe Então, vamos A Peppa e o George estão muito animados Eles nunca estiveram na casa da Rebeca Papai, já estamos chegando? Pelo mapa, a casa da Rebeca fica na próxima colina Eu não estou entendendo A casa da Rebeca deveria estar bem aqui Acho que estamos perdidos Aqui só tem uma horta de cenouras Onde será a casa da Rebeca? Olá, pessoal! Rebeca! Quer brincar no meu quarto, Peppa? Seu quarto? Mas cadê a sua casa? A Peppa não está vendo a casa da Rebeca em lugar algum Esta colina é a nossa casa Ela se chama uma toca Eu mostro Até mais tarde Até mais tarde É em trem Aqui não tem escada Mas tem túnel Uau! A casa da Rebeca é diferente da casa da Peppa Aqui é o nosso quarto Uau! Vocês têm cama, janela e brinquedos Tudo igual a gente tem lá em casa É claro! Eu gostei da sua casa Eu queria muito ser uma coelha Já sei! Quer que eu ensine a vocês a serem coelhos? Sim, por favor Primeiro, tem que mexer o nariz e chiar Assim, olha Squeak, squeak Squeak, squeak Muito bem, coelha Peppa e coelho George A Peppa gosta de ser coelha O George gosta de ser coelho Coelho gosta de cenoura Delícia Delícia O George não gosta de cenoura Ele nem quer experimentar Tá bom Assim sobra mais Rebeca, me diz mais do que coelho gosta Coelho gosta de saltar Vamos lá fora que eu mostro Vamos saltar Squeak, squeak Coelho gosta de saltar Squeak, squeak Vocês são ótimos coelhos Almoço, crianças A mamãe e o papai da Rebeca prepararam o almoço Sabia que a Rebeca ensinou a gente a ser coelho hoje? Squeak, squeak Então vai gostar do almoço Nós adoramos É cenoura Delícia Delícia O George não gosta de comer cenoura Ah, puxa George Achei que você fosse um coelho Coelhos adoram cenouras Squeak, squeak Uau, o George está comendo cenoura E este é o nosso bolo favorito Bolo de cenoura Viva! Hum, bolo de cenoura Agora o George é um coelho de verdade Squeak, squeak Bolhas A Peppa e o George estão tomando suco de laranja Mas que porquinhos barulhentos George, olha só quantas bolinhas George, eu sei fazer bolhas maiores A Peppa está fazendo bolhas no seu suco Bolha! O George também quer fazer bolhas Peppa, George, sabem que com comida e bebida não se brinca Desculpa papai Peppa, se gosta de bolhas porque não brinca com líquido de bolhas Isso, meu líquido de bolhas George, vamos fazer bolhas no jardim? A Peppa vai ensinar ao George a fazer bolhas Primeiro, você coloca a varinha no líquido Depois, respira fundo e sopra Bolhas! George, agora é a sua vez Coloca a varinha no líquido Agora atira Respira fundo E sopra! O George está se esforçando, mas está ficando sem fôlego George, você não soprou muito forte ainda Eu sei como o George pode fazer bolhas Põe a varinha no líquido Depois levanta ela e balança Bolha! Fica até melhor se você correr Espera por mim O George está se divertindo fazendo bolhas E a Peppa está se divertindo estourando elas Eu adoro bolhas Puxa vida, o líquido de bolha acabou Papai! Mamãe! O líquido de bolha acabou Não tem problema, Peppa Eu tive uma ideia Mamãe, por favor, pega um balde Claro, papai Peppa, pegue sabão Tá bem, papai E George, pegue a minha raquete de tênis Um balde, um pouco de sabão, uma raquete de tênis O que o papai vai fazer? Primeiro, eu preciso da água Depois do sabão E agora a raquete de tênis, por favor Obrigado Agora olhem só O papai fez a sua própria bolhinha de sabão Vamos lá, pessoal Cuidado, papai Pode escorregar e cair Eu estou bem Papai, você está bem? Sim, eu estou ótimo Jim! Uau! O papai fez a maior bolha de todas Puxa vida, entornei todo o líquido de fazer bolhas Agora não podemos mais fazer bolhas Mas podemos brincar de pular em poça de lama Olhem O líquido de bolhas do papai formou uma poça grande de lama Viva! A Peppa adora ficar pulando em poça de lama Olhem O líquido fez a poça fazer um monte de bolhas A Peppa adora ficar pulando em poça de lama que faz bolhas Todos adoram ficar pulando em poça de lama que faz bolhas Pedalando Está um lindo dia de sol A Peppa e o George estão terminando de tomar café Hoje é um ótimo dia para andar de bicicleta Andar de bicicleta? Oba! A Peppa e o George adoram andar de bicicleta A Peppa tem uma bicicleta O George tem um triciclo A mamãe e o papai tem um tandem O que é isso? É a nossa bicicleta Eu sento na frente e a mamãe senta atrás E podemos colocar esses dois assentos atrás para Peppa e George Mas queremos andar nas nossas bicicletas, mamãe O George é pequeno demais Ele pode ficar cansado Mas eu sou bem grande Eu não vou ficar cansada Nós vamos dar um passeio grande, Peppa Tem certeza? Sim, papai Eu tenho Está bem Estão todos prontos? Estamos, papai Então vamos lá Estou ganhando Não é uma corrida, Peppa É só um passeio de bicicleta Sim, papai Mas mesmo assim eu estou ganhando Agora estamos ganhando Mas eu não gosto de pedalar na subida Peppa, nós ganhamos a corrida Não ganharam não, papai Porque na verdade eu não estava correndo Mas agora eu estou Vocês não me pegam Sua porquinha danada Olá, patos Nós estamos fazendo um passeio Olá, patos Eu tinha esquecido de como gosto de pedalar Tinha esquecido como detesto pedalar na subida O terreno está ficando muito íngreme Não gosto de pedalar na subida Mas olha, Peppa Que vista linda Puxa Caramba Mas Que esforço Ah, mamãe Você não está pedalando Desculpa, papai Eu parei porque estava olhando a vista A Peppa e sua família chegaram ao topo da colina Todos os amigos da Peppa estão aqui Olá Olá Nós vamos apostar corrida de bicicleta Peppa, quer apostar corrida também? Tá bem Mas só se for lá naquela descida Tá bem A Peppa e seus amigos vão apostar corrida descendo a colina Estão todos prontos? Estão Vocês podem começar quando eu buzinar Assim O Pedro largou antes da hora Para, Pedro A corrida ainda não começou Me desculpa, Sr. Pig Eu só estava mostrando que este é o som da buzina Bora, para Desculpa, Pedro Mas desta vez foi culpa minha Na próxima vez que eu buzinar Vocês podem ir Disse podem ir? Acho que sim Vai, vai, vai Vai, vai, Peppa Mas, papai Você nem começou a buzinar O dele está na frente Esperem por mim Ganhei Muito bem, Peppa É, eu sei pedalar muito bem na descida Está na hora dos amigos da Peppa irem para cá Tchau, Tchau, Peppa Nós também vamos para casa, Peppa Mamãe, eu estou cansada Pedalar tanto, subindo e descendo Deixou minhas pernas muito cansadas Posso andar na sua bicicleta? Mas onde o papai vai sentar? O papai pode andar na minha bicicleta Ela é muito boa Está bem Eu adoro o Tandem Papai, gostou da minha bicicleta? Sim, Peppa Ela é muito boa O passeio de balão Hoje tem festa na escola A Dona Coelha está cuidando da rifa Venham, venham todos O primeiro prêmio é um passeio no meu balão Nossa, isso deve ser legal Pode me dar um bilhete, por favor? Você tirou um bilhete azul Ganhou um carrinho Muito bem, Danny Pode me dar um bilhete, por favor? Obrigada, Peppa O que você quer ganhar? O passeio de balão Não seria melhor ganhar o bolo de chocolate feito em casa? O papai adora bolo de chocolate feito em casa O bilhete vermelho ganha o passeio de balão Todos a bordo para o passeio de balão Quantos passageiros são? Somos quatro E o Tédio? Dinossauro Ah, com o Tédio e o dinossauro, são seis Todos a bordo Depressa, papai Pig Suma a bordo Vem, papai E lá vamos nós, a todo vapor Segurem firme Muito impressionante, dona Coelha A senhora deve ser um piloto profissional Não, não sou, não Essa também é a primeira vez que eu voo de balão Segurem-se A dona Coelha esquenta o ar no balão para fazer ele subir no céu Tchauzinho Por acaso, alguém quer dar uma olhadinha no mapa? Eu quero Tem certeza disso, papai? Eu sei ler mapa muito bem Oh, este mapa está muito difícil Querem ir mais alto? Sim, por favor Mais alto, mais alto O balão está subindo bem alto no céu Ué, o céu foi para onde? Não se preocupe, Peppa Estamos só passando por uma nuvem Uau! Olha, o céu voltou! Viva! Grande balão, grande balão Maior do que o sol e a lua Voando alto lá no céu Voando, voando, continua Olha, Teddy Estamos voando bem alto Peppa, cuidado para não deixar o... Teddy! Eu deixei o Teddy cair Não se preocupe, Peppa Vamos salvar o Teddy Segurem firme Nós vamos descer A dona coelha está fazendo o balão descer Para eles salvarem o Teddy Não estou vendo o Teddy em lugar algum Olha ele ali! O Teddy ficou preso numa árvore Acho que vou usar esta âncora para pegar o Teddy Devagar Devagar Pronto O papai salvou o Teddy Teddy! Viva! Nossa, ninguém está olhando para onde estão indo Cuidado! Tem uma árvore aí! Segurem-se! Primeiro o Teddy ficou preso numa árvore Agora nós é que estamos presos Papai Pig, sabe onde estamos? Estamos perdidos, não é? É, sim Olha, pessoal! É a casa da vovó e do vovó Pig Sim! Nós devemos estar no jardim do vovô Como eu pensei Olá! Olá, vovô e vovó Pig Puxa vida! Olá, dona coelha, tudo bem? É, pode nos ajudar Vovô! Nós não conseguimos descer! Não se preocupem, eu trouxe uma escada Viva! Estão todos descendo do grande balão Escuta, vovó! Escuta, vovó! A dona coelha nos levou para dar um passeio no balão dela Puxa, impressionante! Eu acho que a coisa mais impressionante que eu tenho aqui É um bolo de chocolate feito em casa Bolo de chocolate feito em casa Que delícia! Sabe, papai, esse foi o melhor passeio de balão E esse foi o melhor bolo de chocolate O dentista Todo dia de manhã, a Peppa e o George escovam os dentes Hoje a Peppa e o George vão ao dentista Peppa, George, estão prontos para ir ao dentista? Estou muito ocupada para ir ao dentista Vou brincar de tomar chá com meu amigo Ted É, estamos muito ocupados Precisamos ir ao dentista para ver se nossos dentes estão limpos e saudáveis Tá bem, papai George, seus dentes estão limpos como os meus? É a primeira vez que o George vai ao dentista Vocês dois têm dentes limpinhos Tenho certeza de que o dentista vai ficar muito feliz A Peppa e o George estão do dentista esperando a consulta deles Oh, esperar é chato Esta revista é muito interessante O assunto dela é sobre batata Peppa, George, o dentista vai atender vocês agora Viva! Este é o Dr. Elefante, o dentista Olá, Peppa Você tem escovado os dentes? Sim, Dr. Elefante Ótimo Quem é o primeiro, então? Sou eu Porque eu já sou muito grande Olha só, George Sente-se na cadeira, por favor Segure firme Abra a boca, por favor Abra mais, por favor Isso, vamos dar uma olhada O Dr. Elefante usa um espelho pequeno para examinar os dentes da Peppa Espero que não ande comendo muitos doces, hein, Peppa É difícil falar quando se está com a boca muito aberta Pronto, acabou Acabou Que dentes limpos e bonitos Ela puxou a mim Agora pode imitar a bebida Rosinha, por favor? Claro Mas não engula, Peppa Você tem que cuspir George, agora é a sua vez O George não quer que seja a sua vez Por que não segura o Sr. Dinossauro enquanto o dentista olha os seus dentes? Dinossauro Ah, muito prazer, Sr. Dinossauro Não é um dinossauro de verdade Ele é de plástico Segure firme Você está indo muito bem, George Agora pode me mostrar os dentes? O George não quer mostrar os dentes para o dentista George, tem que abrir a boca, assim Ah Ah, isso mesmo Pronto Os seus dentes são muito fortes e limpos, George São tão bonitos quanto os meus, Dr. Elefante Ah Sim O George está muito orgulhoso de ter dentes limpos George, não esquece da bebida rosa Espere, mas o que é isso? O que foi, Dr. Elefante? Os dentes do George estão limpos, mas os desse dinossauro estão muito sujos Essa não Agora o Dr. Elefante está muito zangado com o Sr. Dinossauro Não estou não, Peppa Meu trabalho é limpar dentes O jato de água, por favor, Dona Coelha O dentista usa água para limpar os dentes do Sr. Dinossauro Me passe o polidor, por favor, Dona Coelha Isso vai fazer barulho, hein O Dr. Elefante está polindo os dentes do Sr. Dinossauro Rosa, rosa Isso mesmo, George O Sr. Dinossauro precisa da bebida rosinha Puxa, mas que dentes lindos, Sr. Dinossauro Uau Dinossauro Nossa, mas que medo O George adora o Sr. Dinossauro Especialmente agora que os dentes dele estão limpos O exame de vista A Peppa e o George estão brincando com o Pedro Eles vão pular em poças de lama O Pedro escorregou e perdeu os óculos Ah, cadê meus óculos? O Pedro não enxerga bem sem os óculos O George achou os óculos do Pedro George Popo Toma Obrigado Pedro, por que você usa óculos? Eu preciso O oculista disse isso O que é um oculista? O meu pai é um oculista Ele faz teste para ver se você enxerga bem Como? Ele olha dentro da sua cabeça? Ele faz um exame de vista Quer fazer um exame de vista? Sim, eu quero fazer Tá bom Hum, interessante Feche um olho e me diz o que você está vendo Eu estou vendo o George Agora feche os dois olhos Agora eu não estou vendo nada Hum, não está vendo nada Muito, muito interessante Eu acho que eu preciso usar óculos Oh, mesmo? Sim Pedro, vamos embora Tchauzinho, Pedro Tchau, tchau Mamãe, eu preciso usar óculos O quê? O Pedro fez um exame de vista em mim E eu preciso usar óculos Tenho certeza de que não precisa Não, mamãe Quando eu fechei os olhos Eu não consegui enxergar nada Peppa, ninguém consegue enxergar de olhos fechados Que história é essa de usar óculos? O Pedro sabe tudo sobre óculos O pai dele é um oculista Está bem, Peppa Vou te levar ao oculista para fazer um exame direito Então vamos lá George também quer fazer um exame de vista? Não A Peppa está no oculista O Sr. Pony é o oculista Olá, Peppa Sente-se, por favor Diga, o que posso fazer por você? Preciso fazer um exame de vista, por favor É claro Coloque estes óculos especiais E depois olhe para o quadro O Sr. Pony vai examinar a vista da Peppa Pode ler estas letras para mim, por favor? Tá bem A, B, C, D, E, F Ótimo Agora estes números, por favor Um, dois, três, quatro, cinco, seis Muito bem E agora estas cores, por favor Vermelho, verde, laranja, azul, amarelo e roxo Excelente Quer escolher um par de óculos enquanto vejo seus resultados? Sim, por favor O que acha destes óculos, Peppa? São engraçados Eu sei E que tal estes? São grandes demais E estes daqui? Uau Eu gostei destes, mamãe Sim, Peppa Você está fantástica Eu estou fantástica Boas notícias A visão da Peppa é perfeita Então não preciso usar óculos? Não Puxa Mas eu queria tanto usar óculos Bom Acho que você pode ficar com óculos escuros Isso, óculos escuros Prontinho Fantástico Tomara que faça sol todo dia Para eu poder usar meus óculos escuros sempre Reciclando Reciclando Sr. Touro, o lixeiro está recolhendo o lixo É de manhã cedinho Por isso o Sr. Touro tenta não fazer muito barulho Mas o Sr. Touro não consegue A Peppa e o George estão acabando de tomar café da manhã Que barulho é esse? É o Sr. Touro, o lixeiro Olá, Sr. Touro Olá, pessoal Eu já vou Muito lixo para recolher Tchau Tchau O Sr. Touro esvaziou a lata de lixo para nós Ótimo Agora vamos arrumar a mesa Podemos ajudar, mamãe? Claro que podem Vou jogar essa garrafa vazia na lata de lixo Peppa, pare Por quê? Não se joga garrafa na lata de lixo Ela pode ser reciclada O que isso quer dizer? Todas as coisas que não usamos de novo Botamos na lata de lixo para o Sr. Touro Mas todas as coisas que podem ser usadas de novo Colocamos nas caixas de reciclagem A vermelha é para os papéis A azul é para todo tipo de alumínio E a verde é para os vidros Peppa, você tem uma garrafa Em que caixa deve colocá-la? Na verde Isso É divertido Agora é a vez do George Pode achar um jornal para a caixa vermelha? O George quer reciclar o jornal do papai Espere um pouco, filho Eu ainda não acabei de ler o meu jornal Daqui a pouco pode pegá-lo Ah, tá bem Pode levá-lo, George O jornal é na caixa vermelha, George Agora que já juntamos o bastante Podemos ir ao centro de reciclagem Viva! Vamos lá! A mamãe está com as garrafas A Peppa está com as latas de alumínio E o George está com os jornais Estão todos prontos? Sim, papai! Então vamos lá Agora nós vamos fazer reciclagem Das latas Garrafas Dos jornais Agora nós vamos fazer reciclagem Este é o centro de reciclagem da Dona Coelha Chegamos Viva! Olá, pessoal Olá, Dona Coelha Vocês vieram fazer reciclagem? Sim, viemos Que ótimo! Vamos lá! O que a Dona Coelha está fazendo? Ela está reciclando os carros velhos e enferrujados Uau! Quem sabe me dizer onde se colocam as garrafas? Na caixa verde Isso mesmo! E as latas são na caixa azul Muito bem, Peppa O George quer reciclar os jornais O George quer reciclar os jornais Está bem, George Você pode colocar os jornais Isso! Agora chega de reciclar por hoje É Vamos pra casa Onde é que está o nosso carro? O carro da Peppa desapareceu Para trás! A Dona Coelha está reciclando o carro da Peppa Para! É o nosso carro! O quê? É mesmo? É! Nosso carro não é velho nem enferrujado Eu sou uma boba mesmo É que eu adoro reciclar É, nós também Mas também adoramos o nosso carrinho É, e o nosso carrinho também nos adora Não é? O Capitão Papai Hoje a Peppa e sua família vão pegar emprestado o barco do vovô Lembre-se, Papai Pig Empurre a alavanca pra frente Para ir para frente Está bem, vovô Pig Pra frente E para trás, para ir para trás E para trás É simples E por favor, cuidado com o meu barco Ele acabou de ser pintado Oh, vovô Pig Você se preocupa com tudo Tripulação, pronta? Estamos, Capitão Papai Então vamos lá! O barco está indo para trás Ah, cuidado com a ponte! Opa Essa foi por pouco Tchauzinho! Tchauzinho! Divirtam-se! Tomara que o meu barco volte inteirinho pra cá Pare com isso Ele vai ficar bem Peppa Toque o sino Sim, sim, Capitão Papai Estou com um pouco de fome Eu também estou O vovô deixou a comida no convés inferior O que é convés? Convés é um andar do barco Venham ver A Peppa e o George vão entrar no barco Uau! Mas esta cozinha é muito pequena Cadê a comida? O lugar óbvio seria este Mas isso não é comida Bom, então deve estar aqui E isso também não é comida As coisas estão todas fora do lugar nesta cozinha Uau! Uma TV! O papai não está achando a comida Isso é impossível Se essa cozinha fosse minha A comida estaria bem... Aqui! Muito bem, Peppa A Peppa encontrou a comida Delícia! Ah, são os patos! Olá, Dona Pata Querem um pouco de pão? A Peppa e o George adoram dar pão para os patos Cuidado! Plantas à frente Tudo bem O barco do vovô vai passar sem problema Estamos presos? Não, podemos dar ré E agora estamos? Sim Ah, poxa O barco do vovô ficou preso nas plantas Eu só vou dar um empurrãozinho Tenha cuidado, papai Eu sei o que estou fazendo Quando eu disser vai, ligue o motor Sim, sim, Capitão Papai Vai! O papai conseguiu tirar o barco das plantas Viva! Depressa, papai! Volta logo para o barco! Ah, não! O papai está ficando para trás Nada mais rápido, papai! Desligue o motor! O que ele disse? Desligue o motor! O papai disse Desliga o motor! Você está bem, papai? Sim, eu estou ótimo Mas é melhor nós voltarmos antes que aconteça mais alguma coisa Sim, sim, Capitão Papai! Eles saíram há horas Espero que o meu barco esteja bem Olha! São eles! Olá! Olá, pessoal! Eu vou estacionar o barco Estacionar é para carro Mas um barco você atraca Eu vou te mostrar O vovô vai atracar o barco O segredo da atracação é ter cuidado Olha só Olha a ponte! O quê? Olha atrás de você! Não era para eu ter feito isso O vovô quebrou o barco dele Tudo bem, Peppa O vovô vai se divertir consertando ele Ah, é verdade Eu adoro consertar coisas Posso ajudar a consertar o barco, vovô? Mas é claro que pode, Peppa Queda de energia Está de noite A Peppa e o George estão na sala Dançando a música favorita deles O papai está no corredor Passando o aspirador no tapete E a mamãe está no seu escritório Fazendo um trabalho importante no computador Mamãe, papai! De repente ficou tudo escuro e a música parou de tocar E o aspirador não funciona O meu computador também desligou A mamãe está tentando acender a luz Mas ela não consegue Deve ser uma queda de energia O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade E o que é eletricidade? Eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar E a eletricidade vai voltar, papai? Vai Mas por enquanto precisamos de uma lanterna Eu acho que eu vi uma guardada no porão Está bem Eu vou lá pegar Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem Eu enxergo muito bem no escuro Quem colocou isso aqui? Papai, você está bem? Sim Só está um pouco escuro aqui embaixo Ah, acabei de lembrar Acho que a lanterna está na cozinha A mamãe encontrou a lanterna Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro George, olha pra mim A Peppa está fazendo uma careta Tudo bem, George É só a Peppa É melhor dizer ao papai que achamos a lanterna O papai ainda está no porão procurando a lanterna Tenho certeza de que ela está por aqui Papai, achamos a lanterna Por sorte, a lanterna já estava na cozinha Foi sorte mesmo Agora, só precisamos esperar a eletricidade voltar E quanto tempo vai demorar? Exatamente Ah, eu diria exatamente muito tempo Ah, mas o George e eu queremos dançar de novo Já sei o que podemos fazer Podemos assistir televisão Ah, ela não funciona A TV também precisa de eletricidade Ela precisa? Claro Então, o que nós vamos fazer? Antigamente, quando ainda não existia televisão As crianças inventavam suas brincadeiras Já sei! Preciso de uma caixa de papelão O que a Peppa está fazendo? Mamãe, faz um buraco nessa caixa de papelão pra mim Mas pra quê? Você vai ver A mamãe está fazendo um buraco na caixa de papelão Prontinho, Peppa Obrigada Agora vocês têm que se sentar aí, no sofá E o George, você tem que apontar a lanterna na minha direção Bem-vindos ao jornal da Peppa Pig Apresentado por Peppa Pig A Peppa fez a sua própria televisão Hoje o mundo todo parou de trabalhar quando teve uma queda de energia E faltou toda a eletricidade Muito bem, Peppa O papai disse que a eletricidade só vai voltar daqui a muito, muito tempo A eletricidade voltou Viva! Não! Ainda não acabei Apaga a luz, por favor Está bem, Peppa Ótimo Tem uma notícia muito importante para dar O presidente acabou de dizer que achou mais eletricidade E disse que todo mundo pode voltar a ficar feliz Muito bem, Peppa Viva! Vamos dançar! A Peppa até que gostou da queda de energia Mas ela está feliz que a luz tenha voltado O aniversário do Papai Pig Hoje é aniversário do Papai Pig O papai tem que ir trabalhar Papai, queria que não tivesse que ir trabalhar no seu aniversário Eu também Mas vou voltar para casa assim que puder Até mais tarde Até mais tarde Enquanto o papai está no trabalho Podemos arrumar as surpresas para o aniversário dele Primeiro, vamos fazer o bolo de aniversário Começamos com a manteiga, o açúcar e a farinha Depois, colocamos um ovo E o mais importante Os pedaços de chocolate A mamãe está fazendo um bolo de chocolate O papai adora bolo de chocolate Eu mexo um pouco Mamãe, posso mexer? Sim, Peppa A Peppa adora mexer a massa do bolo O George também quer tentar Está bem, George Agora chega de mexer Pronto O bolo de chocolate do papai Viva! Agora, só temos que assar ele no forno Mamãe, posso lamber a colher? Sim, você pode lamber a colher E o George a tigela Oba! A Peppa e o George adoram massa de bolo de chocolate Coitado do papai Não está se divertindo Mamãe, posso ligar para o papai no trabalho Para dizer feliz aniversário? É uma ótima ideia Este é o escritório onde o papai trabalha Alô, aqui fala o Sr. Coelho Posso falar com o Papai Pig, por favor? Telefone para você, Papai Pig Parece importante, hein? Alô, aqui fala o Papai Pig Feliz aniversário, papai Feliz aniversário Obrigado, Peppa Não chegue em casa tarde, papai Tchauzinho Tchauzinho Feliz aniversário, Papai Pig Obrigado Só tem mais uma coisa para fazermos antes do papai chegar Sim, a surpresa de aniversário do papai George, não se esqueça que isso é segredo A Peppa e o George estão levando baldes de água A mamãe está levando balões Qual será a surpresa de aniversário do papai? O papai chegou Vamos, voltem para casa O papai chegou do trabalho Feliz aniversário, Papai Pig Muito obrigado, pessoal Nossa, mas quantas velas É porque você é muito, muito velho, papai Você tem que apagar todas as velas de uma vez só Eu vou tentar Viva! E aqui está o seu presente, papai Obrigado Botas novas, fantástico Eu vou experimentar A Peppa, o George e a mamãe estão de botas O papai está com as botas de aniversário O papai achou uma poça pequena Vamos ver se essas botas funcionam A poça é um pouco pequena para o papai Eu preciso de uma poça bem grande Por que não experimenta essa, papai? O que é que é isso? É a sua surpresa de aniversário especial O que eles estão aprontando? Uma grande poça de lama Fantástico! As minhas botas funcionam muito bem Gostariam de se juntar a mim Na minha poça de lama de aniversário O papai adora ficar pulando em poças de lama Todos adoram ficar pulando em poças de lama É o melhor aniversário que eu já tive A festa do travesseiro Está de noite A Peppa vai a uma festa do travesseiro Na casa da Zoe Olá, Zoe Oi, Peppa Bem-vindo à festa do travesseiro Amanhã de manhã eu venho te pegar Tchauzinho, Peppa Tchau A Rebeca, a Suzy e a Emily já chegaram Olá, pessoal Olá, Peppa Eu trouxe o Ted Olá, pessoal A Zoe tem um macaco A Emily tem um sapo A Suzy tem uma coruja E a Rebeca tem uma cenoura Cenoura, cenoura O Sr. Zebra está assistindo televisão Agora está melhor Eu estava assistindo aquilo Mas aquele programa estava meio chato, papai O papai Zebra agora vai dormir Ele tem que acordar cedo para entregar o correio Muito bem, mamãe Zebra Não durmo muito tarde Boa noite, mamãe A Peppa e suas amigas vão entrar nos seus sacos de dormir As irmãzinhas gêmeas da Zoe também querem participar da festa do travesseiro A festa do travesseiro é só para menina grande Oh, mas elas são tão fofinhas Elas podem ficar? Tá bom Mas vocês têm que jurar que vão ficar acordadas Juramos Uau Um piano Eu estou tendo aula Olha Brilha, brilha, estrelinha Será que eu posso tentar? Deixa Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Vocês têm que ficar quietas para o papai Zebra poder dormir Agora voltem para os seus sacos de dormir Vamos fazer o que agora? Olha só, tem sempre um banquete nas festas do travesseiro E é sempre a meia-noite Mas o que é um banquete? Nós comemos coisas Em segredo Eu sei onde tem comida Mas não podemos fazer barulho Oh, Suzy Shhh, Peppa Silêncio A mamãe Zebra acordou Nós vamos fazer o melhor banquete do mundo Vamos sim O que estão fazendo? Vão acordar o papai Zebra Agora, quem sabe contar uma boa história para dormir? Eu Eu também Eu começo Atenção, pessoal Era uma vez uma linda fadinha Agora é a sua vez, Peppa E ela morava na floresta Era muito linda mesmo E tinha uma vara de condão Adorável É a sua vez, Emily Diz o que aconteceu depois Bom, eu não sei o que dizer Pode dizer qualquer coisa, Emily É, só não pode ser uma coisa chata Está bem Então a fadinha Encontrou um monstro grande Que fez Ai, mas que medo Que barulheira é essa? Ah, poxa O barulho acordou o Sr. Zebra Desculpa, papai É uma história de uma linda fada E um monstro horrível E queremos saber o que vai acontecer Muito bem O monstro levantou suas patas enormes E então andou nos seus pés enormes E ele disse Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar A canção do Sr. Zebra Fez todo mundo dormir A ilha do pirata O vovô Pig vai levar a Peppa e seus amigos Para fazer um passeio de barco Todos a bordo Sim, Sr. Capitão Vovô Vamos arbor Até mais tarde Até mais tarde A Peppa e seus amigos estão usando colete em salva-vidas George, você pode usar o meu chapéu de pirata? Hoje nós vamos velejar até a ilha do pirata Se tivermos sorte Poderemos encontrar um tesouro enterrado Uau! A ilha do pirata parece um lugar ótimo Terra à vista! Pronto, chegamos! Ilha do pirata! Viva! O que é isso? É um detector de metais Ele serve para achar um tesouro enterrado Uuuu! O vovô está usando um detector de metais Para achar um tesouro enterrado Opa! O detector de metais achou alguma coisa Ah, vamos desenterrar Olha, é uma manhadinha É um tesouro! Viva! Vamos achar mais Ha-ha! Achamos outra coisa Parece bem grande Puxa vida! Mas como este tesouro é pesado! Que coisa! Isso não é um tesouro enterrado É um carrinho enferrujado Ah! Acho que chega de caça ao tesouro Quem quer fazer um grande castelo de areia? Eu! Eu! Que ótima ideia, vovó! Eu vou dar uma olhada no barco A vovó vai ajudar as crianças A fazer um grande castelo de areia Enquanto o vovô faz coisas importantes no barco Ah, que delícia! Ah! Acho que eu vou dar uma fechadinha nos meus olhos A vovó e as crianças estão fazendo um grande castelo de areia Vão precisar de muita areia As crianças usam os baldes para fazer as torres do castelo Que castelo lindo! Viva! É hora de ir Onde é que está o barco? Olha só, vovó Ah, não! O vovô está dormindo E o barco está indo embora Nós temos que acordar o vovô Gritem o mais alto possível Acorda! 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 Ah, puxa! O vovô continua dormindo O vovô está longe demais para ouvir Estamos presos na ilha do pirata Somos náufragos Nós vamos passar 100 anos aqui Acho que nós vamos ter que comer frutinhas selvagens E vamos ter que comer insetos e lesmas Os pais chegaram para pegar as crianças Onde eu estou? Olá! Olá, pessoal! Vocês se divertiram? Sim, sim Bom, quer dizer Eu esqueci uma coisa Eu volto já Olha! O vovô está voltando Oba! Viva! Sejam bem-vindos a bordo, meus queridos Vovô levado Pensamos que tinha esquecido de nós Desculpe, vovó Mas da próxima vez Eu prometo não cair no sono Tchau, ilha do pirata Até logo Adoro a ilha do pirata Podemos visitá-la de novo? Ora, mas é claro que sim, Peppa Viva! O amigo do George A Peppa e seus amigos estão no parquinho A Peppa, a Suzy e o Dan estão no carrossel Estão prontos? Prontos! Então vamos lá O George ainda é muito pequeno para o carrossel Ele está brincando no balanço A Rebeca e seu irmãozinho Richard estão chegando Olá pessoal Olá Eu posso andar no carrossel também? Pode subir, Rebeca Vamos andar muito, muito rápido O Richard também quer andar no carrossel Se o Richard subir A gente não vai mais poder andar tão rápido O Richard pode brincar com o George O Richard pode brincar com o George Você quer brincar com o George? Não! O George tem um dinossauro igual ao seu Vamos lá ver O Richard tem a mesma idade do George O Richard quer ver o dinossauro do George Dinossauro! George, o Richard pode brincar com o seu dinossauro? Não! Richard, o George pode brincar com o seu dinossauro? Não! O George e o Richard não querem dividir seus dinossauros George, vai ser muito mais divertido se você dividir Viu? O George foi muito gentil Dinossauro! O George não gosta de dividir Richard, agora deixa o George segurar os dinossauros O Richard também não gosta de dividir Mas que choradeira é essa? O George e o Richard sempre choram quando começam a brincar juntos Eles são pequenos demais para saberem brincar direito Vocês são crescidas, ensinem a eles a brincarem juntos É claro! Podemos ajudar eles a fazer castelo de areia Boa ideia! Vamos para a caixa de areia O George e o Richard adoram a caixa de areia George, Richard, hoje nós vamos construir castelos de areia Primeiro enchemos os baldes com areia Depois viramos os baldes e damos um tapinha neles Agora levantamos os baldes E pronto! O Richard fez um castelo de areia E pronto! E o George fez um castelo de areia Viram só? Brincar junto é divertido Puxa, essa brincadeira não acabou muito bem Foi culpa do seu irmão Ele quebrou o castelo de areia do George O seu irmão quebrou o castelo de areia do meu irmão primeiro Vamos, meninas Vocês duas deveriam estar ensinando o George e o Richard a brincarem juntos É mesmo! Já somos grandes! E o George e o Richard são muito pequenos para brincarem juntos direito Hum, eu tive uma ideia George, qual é o seu brinquedo favorito no parquinho? Gangorra! O George adora gangorra Gangorra! É difícil brincar sozinho na gangorra O Richard quer brincar na gangorra Gangorra! 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 Olha, o George e o Richard estão brincando juntos Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce O George gosta do Richard O Richard gosta do George George e o Richard gostam de brincar juntos Sobe e desce Um dia de ventania no outono Hoje a Peppa vai para o parque Está um gelo aqui fora Está mesmo Depressa, vamos colocar as roupas de frio Nos dias de frio, a Peppa e sua família usam chapéu, cachecol e casaco Eu vou fechar a capota Eu vou ligar o aquecedor Estão todos quentinhos? Sim, papai! Então vamos lá! Este é o parque Chegamos! Viva! Mamãe, por que as folhas estão vermelhas e amarelas? Porque estamos no outono, Peppa No outono fica um pouco mais frio e as folhas mudam de cor Mas que ventania! Vamos jogar bola para aquecer É minha vez Ah, não era para a bola ir lá para o outro lado? O vento está soprando a bola para longe A bola foi parar dentro do lago Eu vou usar este galho para pegá-la Se estica mais um pouco, papai Tenha cuidado, papai Não se preocupe Estou quase alcançando Papai, a água está muito fria? Um pouquinho O vento soprou a bola para fora do lago Mas que sorte Sim, mas que sorte a nossa Agora está ventando mais Segurem os chapéus Ah, não! O vento soprou o chapéu do George Não se preocupe O papai vai pegar o seu chapéu Depressa, papai Olha! Ele está nessa arvorezinha Hum Eu vou subir nela e pegá-lo Essa árvore é muito fraca para aguentar o seu peso, papai Então, como vamos pegar o chapéu do George? Simples Vou sacudir a árvore um pouco Talvez se eu sacudir com mais força Achei que essas coisas só acontecessem comigo Isso não tem graça Eu acho que tem um pouquinho sim, mamãe É, pensando bem, tem Cadê o chapéu? Está na sua cabeça Tome o seu chapéu, George E segure firme O vento está soprando todas as folhas das árvores Olhem para mim Estou me inclinando no vento O vento está tão forte que não deixa a pepa cair O vento está tão forte que não deixa o George cair Tenta também, papai Ah, eu sou pesado demais Vamos lá, papai É divertido Ah, está bem O vento está tão forte que não deixa o papai cair Olha só, que divertido Vamos lá, mamãe Por que não tenta também? Mas se o vento parar, eu vou cair, papai Oh, mamãe O vento não vai parar assim, não O vento parou Não tem graça Tem um pouquinho sim, papai Agora que o vento parou O que vamos fazer? Qual é a sua brincadeira favorita? Ficar pulando em poças de lama Mas não tem nenhuma poça aqui Só muitas folhas secas e sem graça E o que podemos fazer com folhas secas? Eu não sei Podemos ficar pulando nelas O papai adora ficar pulando nas folhas A Peppa adora ficar pulando nas folhas Todos adoram ficar pulando nas folhas Esse é o melhor dia de outono que eu já tive O bazar Hoje está chovendo e o telhado da escola está furado Crianças, nós vamos ter que fazer um bazar O dinheiro que conseguirmos vai pagar o novo telhado da escola Viva! Todo mundo terá que trazer alguma coisa para o nosso bazar O que nós temos que trazer? Pode trazer um brinquedo velho Ou uma coisa que não usa mais Os pais chegaram para pegar as crianças Hora de ir Não esqueçam de separar os brinquedos velhos para o nosso bazar de amanhã A Peppa está escolhendo um brinquedo para o bazar Peppa, você já decidiu? Só tem que escolher um brinquedo É, e assim vai ajudar a pagar pelo novo telhado da escola Está bem Eu vou dar... O Sr. Dinossauro! O Sr. Dinossauro é o brinquedo favorito do George Peppa, você não pode dar o Sr. Dinossauro? Não posso? Não Acho que não Desculpa, George Dinossauro! Por que não dá a sua velha caixa de surpresa? Está bem Agora é sua vez, papai O quê? Todos nós temos que dar alguma coisa para o bazar Eu vou dar este chapéu e o George vai dar esta bola E o papai vai dar o quê? Já sei! A televisão! A TV, não Não, ela é muito útil Já sei! O chinelo fedorento do papai Não, fedorento demais Já sei! A cadeira velha do papai Mas é uma antiguidade? O que significa antiguidade? Antiguidade significa que é muito velha e valiosa Ah, mas você comprou ela numa feira de móveis usados, não tem valor nenhum Vai valer muito quando eu consertá-la Você diz isso há tanto tempo, papai Já sei! Eu vou dar esta linda meia que a vovó Pig me deu Ótimo! Eu vim pegar suas coisas para o bazar Aqui estão! Obrigada! O que acha de levar esta cadeira velha? Oh, que generosidade! Tchau! 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 Mamãe, você deu a cadeira velha do papai Shhh, esse é o nosso segredo, ele nem vai notar Chegou o dia do bazar Olá! Olá, Dona Coelha Peppa, que tal esta cadeira? Está meio velha, mas você pode cortar em pedaços e usar como lenha Mas é uma antiguidade É mesmo? Papai diz que ela vale muito dinheiro Eu não sabia disso, então vou aumentar o preço Tchau! Olá, pessoal! Olá, Peppa! O que você deu, Suzy? Minha fantasia de enfermeira E eu, meu balão de papagaio Eu dei o meu macaco de brinquedo Uh, uh, uh! Vou sentir saudade da minha caixa de surpresa Posso comprar esta caixa de surpresa? E eu esta roupa de enfermeira E eu, balão de papagaio Mamãe, mamãe Olha o que nós compramos Seus brinquedos velhos Que saudade Olhem uma coisa Acabei de comprar uma antiguidade Ah, por favor, papai Isso não é antiguidade É sim A Dona Coelha me disse E combina com a minha antiga Sim, papai Combina porque... Ush, Peppa Essa é sua antiga cadeira Quê? Mas a Dona Coelha me cobrou bem caro por ela Eu tenho ótimas novidades Conseguimos todo o dinheiro Para um telhado novo para a escola Viva! Obrigada, papai Pig Ah, ho, ho Tudo bem, não tem de quê Hora de dormir Está quase na hora de dormir A Peppa e o George estão acabando de jantar Papai Oh, desculpe, eu estou cansado Foi um longo dia O George e eu não estamos com sono Podemos brincar no jardim? Mas está quase na hora de dormir Será que podemos brincar lá fora só um pouquinho? Por favor, mamãe Por favor, papai Oh, ho, ho Está bem Mas devem entrar quando for hora do banho Eu não sei de onde tiram tanta energia A Peppa e o George estão brincando um pouco antes de irem dormir Olha, George Muitas poças de lama A Peppa e o George estão de bota Eles vão ficar pulando em poça de lama A Peppa adora ficar pulando em poça de lama O George adora ficar pulando em poça de lama Olha, a maior poça do mundo Mas que poça enorme Peppa, George Hora do banho Papai, mamãe Nós achamos a maior poça de lama do mundo Estou vendo, Peppa Agora para o banho Oh, não podemos brincar só mais um pouquinho? Não Está na hora do banho Você e o George estão com sono? Não, papai Não estamos nem um pouquinho com sono A Peppa e o George podem não estar com sono Mas eu estou Eu também Antes de dormirem, a Peppa e o George tomam banho A Peppa gosta de brincar com a água O George gosta de brincar com a água A Peppa e o George gostam de brincar com a água Chega de brincar com a água Vocês têm que se secar e colocar o pijama Ah, não podemos ficar no banho só mais um pouquinho? O banho já terminou Agora é hora de escovar os dentes Antes de dormirem, a Peppa e o George escovam os dentes Já está bom Chega de escovar Vamos para a cama Ah, acho que nós temos que escovar mais os dentes Quando estiverem na cama, papai vai ler uma história para vocês Viva! A Peppa e o George gostam de histórias Quando a Peppa vai dormir, ela sempre coloca o Teddy junto dela Quando o George vai dormir, ele sempre coloca o Sr. Dinossauro junto dele Vocês estão com sono agora? Não, papai! Precisamos ouvir muitas histórias O papai só vai ler uma história Que livro vocês querem? O livro do macaco vermelho Está bem, eu vou ler o livro do macaco vermelho A Peppa e o George gostam do livro do macaco vermelho Era uma vez Desculpa, papai Era uma vez um macaco vermelho E esse macaco vermelho tomou um banho E escovou os dentes E ele foi para a cama E logo estava dormindo Boa noite, macaco A Peppa e o George estão dormindo Boa noite, Peppa e George Durmam bem Agora que a Peppa e o George estão dormindo A mamãe e o papai vão assistir um pouco de televisão E agora chegou a hora do incrível Sr. Batata Eu estava louco para ver este programa Ele está sempre pronto para entrar em ação Ele corre Ele pula Ele nunca dorme Está na hora da Peppa e do George dormirem Parece que também está na hora da mamãe e do papai dormirem O trenzinho do vovô A Peppa e o George vieram brincar no jardim da vovó e do vovô Que barulho é esse? O vovô está fazendo alguma coisa Olá, Peppa e George Vocês chegaram bem na hora Porque eu acabei de terminar Você acabou de terminar o quê? Eu vou mostrar Um trenzinho de brinquedo Não, não é um brinquedo Essa é a Gertrude É uma miniatura de locomotiva Mas ela não precisa de trilhos para andar? Ah, não Eu coloquei rodas de carro na Gertrude Assim ela pode ir aonde quiser Vovô, nós podemos andar na Gertrude? Podem subir Vamos a todo vapor Tchauzinho, vovó Até mais tarde A Peppa e o George adoram o trenzinho do vovô O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu 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 O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu O dia todo E os porquinhos no trem fazem roink-roink-roink 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 Os porquinhos no trem fazem roink-roink-roink O dia todo Aqui estão o Danny e o vovô cão Olá Olá, Danny Bora, vejo que tem um trenzinho de brinquedo Como? A Gertrude não é um brinquedo E como é que vai esse seu carrinho? Carrinho, você disse O meu caminhão reboque é um veículo de verdade Vovô, será que eu posso andar no trem? Você que sabe, Danny Você prefere brincar de trenzinho do que... Obrigado, vovô Até mais tarde A dona coelha está dirigindo o ônibus escolar E à esquerda, podemos ver algumas colinas com árvores Olá, pessoal Olá, Peppa Todos os amigos da Peppa estão aqui Nós podemos andar no trem Ah, eu estou fazendo um passeio educacional com as crianças Por acaso o trem é educacional? Ah, mas é claro que é Ah, agora, crianças Levante a mão quem quiser andar no trem Eu, eu, eu E levante a mão quem quiser ficar no ônibus Está bem Todos vocês podem andar no trem Eu vou seguindo vocês O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu 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 O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu O dia todo Mas quanta lama Não queremos ficar atolados É melhor pegar outro caminho É só um pouco de lama Vamos lá, Gertrude Você consegue Vamos lá, ônibus Você consegue O ônibus atolou na lama Ah, puxa Olá, dona coelha Está tudo bem? Eu estou atolada Você pode me socorrer? Mas claro O seu caminhão tem força para isso? Mas é claro Conseguiu? Ah, não Precisamos de um veículo com muito mais potência Será que eu posso ajudar vocês? Eu posso resolver isso sozinho, mas muito obrigado Eu tive uma ideia O trem do vovô Pig pode me tirar da lama Ah, boa ideia, dona coelha O trenzinho do vovô vai tirar o ônibus da lama Vamos a todo vapor Vamos lá, Gertrude Vamos lá, Gertrude Viva! Ha, ha, muito bem Impressionante o que um trem de brinquedo pode fazer Como? Eu já disse A Gertrude não é um brinquedo A nossa Gertrude é o melhor trem que existe no mundo todo Pintando Hoje a Peppa e o George vão pintar Nós precisamos colocar um jornal velho na mesa Sim! O papai está lendo seu jornal Vocês podem ficar com meu jornal quando eu acabar de lê-lo Ha, 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 ha Está bem Viva! Agora podemos começar a pintar George Bobinho Criança grande não coloca a mão no balde de tinta O George adora pintar com as mãos A Peppa adora pintar com as mãos Muito bom Será que pode me dar uma batata, mamãe? Elas ainda não estão cozidas, papai Você está com fome, papai? A batata não é para eu comer Prestem atenção O que o papai está fazendo? Uau! E agora, quem sabe o que é isso? Isso é uma flor Papai esperto Eu adorava pintar quando eu era um porquinho Onde estão as minhas antigas coisas de pintura? Papai, por que você está usando esse chapéu engraçado? Esta é a minha boina Vocês sabiam que ela me dá muita vontade de pintar quadros? Ah, o que será que eu vou pintar? Bem escolhido, George Vou pintar a velha cerejeira O que é isso? Isso é um cavalete, Peppa É para apoiar a minha tela E o que é uma tela, papai? É como se fosse um papel para pinturas muito especial Isso é pasta de dente? Não, Peppa Essas são tintas especiais para artistas adultos Pronto Com que cor nós vamos começar? Vermelho Por que o vermelho, Peppa? Porque vermelho é minha cor preferida Mas antes, temos que pintar o céu Olhe, qual é a cor dele? É azul claro Muito bem Vamos começar com o azul Agora para a cerejeira Precisamos de verde para as folhas Mas não tem verde Tudo bem Se misturarmos tinta azul com tinta amarela Vamos ter o verde A mistura de azul com o amarelo dá verde Que folhas verdes lindas E também tem a grama Mas e os galhos, papai? Nós não temos nenhuma tinta marrom Podemos fazer o marrom Misturamos o verde com o vermelho A mistura de verde com o vermelho dá marrom O papai pinta o tronco e os galhos da árvore Uau! Papai, posso pintar as cerejas? Claro, Peppa Coloque o seu dedinho na tinta e salpique a árvore Um, dois, três Muito bem Agora é a vez do George Você é um ótimo pintor, George Olhem, a pintura está pronta Viva! Oh, são os patos Olá, Dora Pata Nós estamos pintando Os patos estão correndo na tinta do papai Xô, xô! Patos levados Xô, xô! Fiquem longe das nossas tintas Oh, 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 oh! Ah, não! Os patos deixaram pegadas na pintura Ah, puxa Mas que barulheira foi essa? Mamãe, os patos estragaram toda a nossa pintura Hum, deixa eu ver Os patos estão deixando pegadas de tinta no jardim Iguais às da pintura A pintura do papai não está estragada, Peppa Ela está perfeita Viva! Oh, sim! Sabem? Eu sou muito bom pintor, crianças E os patos também Ha, ha, ha! O bazar Hoje está chovendo E o telhado da escola está furado Crianças, nós vamos ter que fazer um bazar O dinheiro que conseguirmos vai pagar o novo telhado da escola Viva! Todo mundo terá que trazer alguma coisa para o nosso bazar O que nós temos que trazer? Pode trazer um brinquedo velho ou uma coisa que não usa mais Miau Os pais chegaram para pegar as crianças Hora de ir Não esqueçam de separar os brinquedos velhos para o nosso bazar de amanhã A Peppa está escolhendo um brinquedo para o bazar Peppa, você já decidiu? Ahm... Só tem que escolher um brinquedo É, e assim vai ajudar a pagar pelo novo telhado da escola Está bem Eu vou dar... O Sr. Dinossauro O Sr. Dinossauro é o brinquedo favorito do George Peppa, você não pode dar o Sr. Dinossauro Não posso? Não Acho que não Desculpa, George Dinossauro Por que não dá a sua velha caixa de surpresa? Tá bem Agora é sua vez, papai O quê? Todos nós temos que dar alguma coisa para o bazar Eu vou dar este chapéu e o George vai dar esta bola E o papai vai dar o quê? Já sei! A televisão! A TV, não Não, ela é muito útil Hum... Já sei! O chinelo fedorento do papai Não, fedorento demais Já sei! A cadeira velha do papai Mas é uma antiguidade? O que significa antiguidade? Antiguidade significa que é muito velha e valiosa Ah, mas você comprou ela numa feira de móveis usados, não tem valor nenhum Vai valer muito quando eu consertá-la Você diz isso há tanto tempo, papai Já sei! Eu vou dar esta linda meia que a vovó Pig me deu Ótimo! Eu vim pegar suas coisas para o bazar Aqui estão! Obrigada! O que acho de levar esta cadeira velha? Oh, que generosidade! Tchau! Tchau! Mamãe, você deu a cadeira velha do papai Shhh, esse é o nosso segredo, ele nem vai notar Chegou o dia do bazar Olá! Olá, Dona Coelha Peppa, que tal esta cadeira? Está meio velha, mas você pode cortar em pedaços e usar como lenha Mas é uma antiguidade É mesmo? Papai diz que ela vale muito dinheiro Papai diz que ela vale muito dinheiro Eu não sabia disso, então vou aumentar o preço Tchau! Tchau! Olá, pessoal! Olá, Peppa! O que você deu, Suzy? Minha fantasia de enfermeira E eu, meu balão de papagaio Eu dei o meu macaco de brinquedo Uh, uh, uh! Ah, vou sentir saudade da minha caixa de surpresa Posso comprar essa caixa de surpresa? E eu esta roupa de enfermeira E eu, balão de papagaio Mamãe, mamãe Olha o que nós compramos Seus brinquedos velhos Que saudade Olhem uma coisa Acabei de comprar uma antiguidade Ah, por favor, papai Isso não é antiguidade É sim A Dona Coelha me disse E combina com a minha antiga Sim, papai Combina porque... Ux, Peppa Essa é sua antiga cadeira Quê? Mas a Dona Coelha me cobrou bem caro por ela Eu tenho ótimas novidades Conseguimos todo o dinheiro Para um telhado novo para a escola Viva! Obrigada, papai Pig Ah, ho, ho Tudo bem, não tem de quê